E vocês sabem que nós completamos 10 meses de governo e nesses 10 meses nós não fizemos outra coisa a não ser reconstruir, a não ser tirar a sujeira que tinha sido colocada nessa casa chamada Brasil. Nós tivemos que reconstruir ministérios e todos os ministérios começaram a trabalhar com menos gente do que tinha quando eu fui presidente até 2010. O país cresceu, o povo cresceu, mas os ministérios para a gente recriar, os ministérios que precisavam ser recriados, nós precisamos pedir a todos os companheiros e companheiras que fizessem o sacrifício de trabalhar com menos gente. Quem é corintiano não sofre, quem é corintiano não sofre com isso, porque como o Corinthians sempre tem um jogador expulso, a gente sempre joga com menos com o adversário, a gente já sabe da conta do recado. Mas é assim que a gente está reconstruindo esse país. Eu poderia citar um exemplo da Marina que chegou agora, o Ibama tinha não sei quantos mil e poucos funcionários, agora tem 700 funcionários, ou seja, você não tem gente suficiente para fazer a fiscalização, para evitar queimada, para evitar derrubada, ou seja, é todo um trabalho de reconstrução. Sabe o que é trabalhar sem orçamento? Pois tem ministério que está trabalhando no seu orçamento, porque nós estamos reconstruindo esse país. A maioria dos estudantes que mudaram a cara da Universidade Brasileira são os primeiros de suas famílias a ter acesso ao ensino superior. Isso nos diz duas coisas. A primeira é que a desigualdade no Brasil é uma realidade histórica. E a segunda coisa é que é possível superá-la com políticas públicas eficientes de inclusão social. Esses jovens estão demolindo um mito propagado pelas elites que sempre tiveram livre acesso às melhores instituições do Brasil e no exterior. O mito de que a chegada dos cotistas ao ensino superior faria cair a qualidade da educação. Eu ouvi muito isso antes da cota com o ProUni, antes do ProUni com o ReUni, depois com o Fies. O que a gente mais ouvia era de que, trazendo o pobre para as universidades, a gente vai baixar a qualidade do ensino. E o que aconteceu foi exatamente ao contrário. A realidade é que os jovens das classes menos favorecidas são tão inteligentes quanto os jovens ricos e agarram com unhas e dentes a oportunidade de demonstrar a capacidade de estar onde estão. O que faz cair a qualidade acadêmica é o ódio que algumas pessoas deste país têm a democratização do conhecimento. O ódio, este que no governo anterior mostrou suas garras na tentativa de sucatear as universidades federais, não conseguiram, estejam certos, de que no nosso governo as universidades continuarão a cumprir com cada vez mais apoio o extraordinário papel de fonte de geração de conhecimento que o Brasil precisa. Minhas amigas e meus amigos, nesses últimos dez anos, a lei de cotas tem sido uma importante ferramenta de reconstrução de um país historicamente governado para uma minoria privilegiada. Toda a reconstrução é precedida da demolição das estruturas arcaicas e enferrujadas. A história do Brasil foi marcada por quase três séculos de escravidão e pela persistência, até hoje, de uma desigualdade crônica que permeia as relações sociais e de trabalho no país. É preciso demolir o preconceito que está na origem da nossa desigualdade, para reconstruir o Brasil sobre um novo alicerce, direitos e oportunidades iguais para todas e todos, sem distinção de raça ou de qualquer outra forma de perpetuação dessa desigualdade. Nesse momento, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o Projeto de Lei nº 5.384, de 2020. Esse projeto de lei reformula o Programa Especial para o Acesso às Instituições Federais de Educação Superior e de Ensino Técnico de Estudantes Pretos, Fardos, Indígenas, Quilombolas e de Pessoas com Deficiência, bem como daqueles que cursaram integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública. Salientar a presença dos quilombolas entre os públicos que terão as vagas reservadas e a inclusão de mais pessoas de menor renda ao ser implementada a mudança para a renda familiar de até um salário mínimo per capita como corte para as vagas, para a reserva de vagas e também destacar aqui a atuação dos movimentos sociais, negros, indígenas, indigenistas, coletivo de pessoas com deficiência de quilombolas, para que isso fosse se tornar sua realidade. Queria mais uma vez aqui pedir uma salva de palmas a todos os movimentos sociais aqui presentes e do Brasil. Essa é uma conquista de vocês. Esse aprimoramento da Lei de Cotas é uma peça fundamental para a concretização do projeto de união, presidente, e reconstrução que estamos vivendo sob a liderança do presidente Lula. Desde a sua criação, a Lei de Cotas propiciou que mais de 1,1 milhão de brasileiras e brasileiros ingressassem em curso de graduação das instituições públicas, sendo mais de 810 mil por intermédio do SISU. Estamos diante de uma sólida e exitosa política pública estabelecida desde 2012 e que agora foi aperfeiçoada. A reserva de vagas é estabelecida para estudantes que sejam em regresso do ensino médio público, o que representa uma primeira e importante conquista dessa política. garantir acesso ao ensino superior público para nossos estudantes do ensino médio público, que representa a maioria dos estudantes nesse segmento e que, com a reserva de vagas, participam de forma mais equânime na seleção. O segundo elemento fundamental na Lei de Cotas é o recorte ético-racial. A realidade do racismo brasileiro exige do Estado e de cada cidadão ações concretas para o seu enfrentamento. A Lei de Cotas contribui significativamente para o ingresso de indígenas e negros no ensino superior, em percentuais nunca vistos nas nossas universidades. Vocês teram ideia? Dos 810 mil cotistas que ingressaram pelo SISU, quase 500 mil se declararam pretos, pardos e indígenas e se matricularam nas instituições de ensino superior públicas de 2012 a 2023. Em 2017, ocorreu mais um avanço com a inclusão de pessoas com deficiência. Desde a sua implementação, foram realizadas pela Lei de Cotas 19.093 matrículas de estudante nessa condição. A Lei de Cotas é uma esperança na educação pública, pois, antes de tudo, assegura que metade das vagas ofertadas pela Rede Federal de Ensino sejam ocupadas pelos egressos das escolas públicas do Brasil, onde estão matriculados mais de 80% de todos os alunos deste nível de ensino.